Tá procurando um PC Gamer ou peças pra dar aquele upgrade monstro? Vai lá na Votogames, link na descrição. Esses dias aí eu trouxe um vídeo falando sobre as missões mais difíceis da saga GTA. O vídeo deu ótimos resultados, vocês gostaram bastante do assunto, então eu já decidi trazer mais 5 missões difíceis, só que não de GTA, e sim de outros games em geral, e principalmente missões que eu mesmo me ralei demais pra passar, os joguinhos filhos da mãe. As vezes os jogos nem são tão difíceis assim, mas as missões ou a parte deles, ou a fase, o que for, são extremamente difíceis cara, independente de dificuldade e principalmente nas mais elevadas. Então vamos falar sobre essas partes, missões, fases, o que for, aqui no vídeo de hoje. Já aproveita e já se inscreve no canal, são dois vídeos todo dia, você não vai se arrepender, e estamos chegando nos 1 milhão de inscritos hein, falta pouco, se inscreve aí que nós estamos quase lá. E sem mais delongas, partiu pro vídeo. Vamos começar com o Halo, no que eu considero o Halo mais difícil de todos, que é justamente o primeiro, o Halo Combat Evolved. Esse jogo naturalmente é difícil e punitivo pra caramba, mesmo jogando até na Easy, mas quando você vai pra dificuldade heróico, ou até mesmo na dificuldade lendário, ou melhor, na lendário, que é um absurdo, o jogo fica quase que impossível. Independente de dificuldade, tem uma parte no jogo que é difícil de qualquer maneira, que é lá do meio pro fim, onde você tem que seguir o 343 Guilty Spark, aquele robozinho muito louco, dentro da biblioteca. Sim, um lugar chamado como Library, onde ele vai acessar alguns arquivos. O problema é que lá dentro tá cheio dos Floods, né, aqueles monstros danados que comem os seres humanos vivos. Não só os seres humanos, né, qualquer outro ser vivo. Enfim, tem um monte, mas um monte mesmo desses bichos lá dentro, e eles não vão parar de te atacar por um segundo sequer, cara. Você fica correndo naquele local, seguindo o 343, o tempo todo sendo atacado, sem parar. Você não consegue às vezes nem recarregar, e se você recarregar, você morre, cara, de tão absurdo que é. E pra piorar, em muitos momentos, o 343 vai parar e ficar abrindo uma porta. E aí, nesses momentos aí, vai vir mais bicho ainda. Cara, que partezinha chata do cão. Sério, o cara que passou isso aí, sozinho, na dificuldade lendário, tem o meu respeito eterno. Porque eu passei na Heróico, e foi uma das coisas mais difíceis da minha vida nos games. E você, já jogou essa parte no Halo 1? Você também sofreu? Comente aí. Outro jogo de tiro que tem uma parte muito difícil, e que é pra mim, a mais difícil da saga Call of Duty, é o Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Onde lá pro fim do jogo, um pouco antes da parte final, que nós podemos considerar aí a missão final, ela é extremamente difícil. E se você jogar lá na veterana igual eu joguei, o cara, você vai chegar a chorar de raiva. Porque quando chega neste momento no jogo, você tem que sair correndo em uma instalação pra impedir uma bomba, um míssil de ser lançado. Só que nessa instalação, tá lotado de inimigos pra todos os lados possíveis. Tem vezes que você morre sem nem saber como. E antes fosse, o problema só é ter que matar todo mundo. Porque além de você ter que matar os caras, sair correndo sem morrer, e tipo, três tiros você morre e você nem vê de onde vem. O jogo ainda tem tempo, você tem tempo pra desarmar essa bomba aí. Então não adianta você ficar tomando cobertura, indo com cuidado, tentando ver onde os caras estão, porque o tempo vai acabar. Você precisa enfrentar os caras, sabendo onde eles estão, pra não perder tempo e ficar correndo sem parar. Sério, que missãozinha difícil do caramba. Eu praticamente só passei ela depois que eu gravei onde tava todo mundo. Porque aí eu consegui andando e fazendo meus padrões, né? Não, teu cara na direita matei, teu da esquerda matei, joguei uma granada, beleza, corri, corri. Só assim. Porque aí, de boa, sem saber o que tem à sua frente, é quase impossível de passar. Então você tinha que morrer várias vezes pra saber onde tava os inimigos, pra poder conseguir passar essa parte. É um negócio chato. Ainda bem que depois de toda essa lambança aí, você tem um final muito foda, um dos melhores da saga Call of Duty, então vale a recompensa, né? Mais um jogo que tem uma parte final extremamente difícil, é o Need for Speed Most Wanted. Sim, aquele do Play 2 mesmo. Porque aqui no jogo, a dificuldade dele não é tão elevada assim. Você até que consegue praticamente zerar ele de boa. Mas depois que você vence o primeiro colocado lá da Blacklist, e consegue a sua BMW de volta, o jogo te coloca com todas as polícias possíveis dele, da cidade, helicóptero, carro, e até mesmo o Cross, né? Que é aquele policial que tá te seguindo o jogo inteiro, que é o principalzão dali. O jogo coloca todo mundo atrás de você, e você tem que ficar um bom tempo só correndo, e tentando se esconder deles, pra até o jogo mostrar pra você onde é a saída, onde você vai fugir pro jogo acabar. Então você tem que ficar sobrevivendo por mó tempão, sendo caçado igual um filho da mãe, pra finalmente conseguir dar no pé e se livrar dessa polícia. Cara, que pressão do caramba que é o final desse jogo. É muito carro vindo atrás de você, sem dó, nem piedade, fora o Cross que não desgruda de você em um segundo, porque ele é muito rápido, e fora helicóptero, armadilha, negócio que fura pneu. Caramba, velho, que pressão absurda. Eu lembro que eu fiquei nesse final aí mais de uma hora, cara, só pra passar ele. E você aí, achou fácil ou difícil o final do Monster Wanted? Eu achei o jogo inteiro fácil e o final um saco, mano. Comenta aí o que você achou. Agora vamos falar do nosso querido Craitão, do Kratos em God of War, né? Porque em God of War nós temos na saga inteira várias partes muito difíceis. Mas uma em especial que eu sempre gosto de ressaltar é no God of War Ascension, lá da metade pro fim do jogo, que é o desafio de Archimedes. Esse desafio que na verdade é uma parte de elevador, podemos assim dizer, onde você tem que enfrentar inimigos em etapas. Então na etapa 1, vem algumas das medusas lá te enfrentar, junto com aquelas minas que cantam. Depois em aquelas estátuas de predra, enfim. A cada round, podemos assim dizer, você enfrenta inimigos cada vez mais difíceis e ainda por cima, com o elevador colocando várias armadilhas, negócio que sai fogo e tal, pra te ferrar e te matar. O grande problema dessa parte é que em momento algum tem pausa. Você não para pra encher vida ou pra encher sua magia. É tudo numa leva só. Então como você começou, é como você vai até terminar o desafio. Salve um inimigo ou outro, que quando você faz uma execução, te dá vida ou magia. Mas nem ajuda direito. Inclusive, essa parte aí sofreu uma atualização depois de algum tempo, porque ela estava difícil demais pra todo mundo, até mesmo no easy, cara. E aí a Santa Mônica lançou um patch aí, uma atualização que deixou o jogo mais fácil. Mas mesmo assim, se você jogar essa parte num hard ou very hard, você vai sofrer muito. Eu imagino como não era antes da atualização, devia ser pior ainda. E por muitos, é considerada como a parte mais difícil de toda a saga God of War. Até mesmo com aquela, em comparação com aquela parte dos clones lá do Kratos no God of War 1, que é muito treta. E você, jogou o desafio do Archimedes antes ou depois da atualização? E você achou difícil ou fácil? Comente aí. E pra finalizarmos, temos um jogo clássico pra caramba, que é conhecido justamente por ser extremamente difícil. Principalmente, se você joga ele de dois, né? Porque de dois, um jogador pode acertar o outro e acabar complicando ainda mais as coisas. Em Battletoads, tem uma parte extremamente irritante que se chama Turbo Tunnel, onde você pega um tipo de uma moto e tem que passar por alguns obstáculos ali sem se ferrar. E isso é extremamente difícil, porque qualquer toquinho que você der em qualquer lugar, você morre e tem que voltar tudo do começo. Fora que a velocidade vai aumentando cada vez mais e fica difícil pra caramba de acertar o timing dos seus pulos e das suas esquivas. E jogando de dois, fica ainda pior, porque se um jogador encosta no outro, ba, ba, o negócio já era. Você também morre. Então, pra um jogo que já é difícil em todas as suas partes, o Turbo Tunnel é o auge dele, cara. É um negócio extremamente irritante e que você morre de maneira muito fácil. Esse é o pior de uma parte difícil, tá ligado? Não é só ela ser difícil, é você morrer fácil e ter que voltar tudo de novo. Isso é o foda de qualquer parte treta. E pra vocês aí, quais partes, missões, sei lá, fases aqui que eu falei é a mais difícil da lista. E faltou, tem alguma parte de algum outro jogo extremamente treta que poderia estar aqui? Comente, tá certo? Inscreva-se no canal, são dois vídeos todo dia, você não vai se arrepender. Deixa o like aí pra ajudar. Tamo chegando no milhão, faça parte dessa turma, põe a hashtag aí Sidão um milhão e é nóis. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui foi o Sidão do Game. E aí E aí E aí